Vocês, é contigo, né, Visão? Bom demais a galera aí do Largo do Machado. Bora! Bom dia, bom dia! Cara, tive muito tempo no Termino Presencial. Eu tô parando pra tentar lembrar aqui que eu não consigo lembrar a última vez que eu dei um Termino Presencial. É muito especial pra mim estar aqui com vocês com a galera do Zoom, principalmente com a galera que tá aqui na família do Largo do Machado. Então, eu queria primeiro pedir passar as palmas pra quem realmente merece, que são vocês, né, você que tá aqui na família do Largo do Machado, você que tá aí em casa realmente tirou uma parte do seu sapo de manhã, que você podia estar dormindo, você podia estar na praia, você pode ir pra praia depois também, mas você tá aqui agora pra se capacitar e aprender um pouco mais do seu negócio. Então, passar as palmas pra vocês. E ó, vou te dar uma dica. Você que tá aí em casa, você que é do Rio de Janeiro, cara, eu sei que muitas vezes no sábado de manhã você acorda com preguiça, aí você, pô, levanta, você às vezes assiste o sistema, pode ser sincero, você que tá de câmera fechada, você muitas vezes assiste a de sistema deitado na cama, né? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. Só que, cara, vem pra cá pra franquia, o Rodrigo mostrou a mesa do café da manhã, cara, eu me sinto num hotel aqui, né, que esse café da manhã tem, e o melhor, você não paga nada, de graça. E ela mandou mensagem pra mim, qual café da manhã você quer? Falei, cara, bota o bagão, pô, já tá bom demais, tem chocolate quente, tem bolo, tem pão, tem queijo, tem presunto, tem requeijão, cara, tá realmente muito bom. Então, você que tá em casa, né, às vezes é melhor você vir pra cá, já tá na Zona Sul, você traz uma bolsinha daqui, você vai fazer uma reunião, depois você vai pra praia, né? Então, não fica em casa a próxima vez, vem pra cá, aproveitar com a galera, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, cara, tá realmente engraçado pra mim fazer, assim, tem muito tempo no sistema presencial, né? Mas sai de boas, passou anos fazendo isso, só que sistema híbrido, assim, presencial e online, eu acho que a única vez que eu fiz o sistema híbrido foi com um... Qual foi o evento que a gente filmou? Foi o evento que a gente fez lá na Barra, né? Foi o primeiro evento que a gente fez quando a gente começou a voltar a fazer evento presencial no finalzinho da pandemia, né? Exato, só que aquele evento, ele realmente era muito, ele era muito grande, então você não tinha a preocupação de estar com a câmera aqui e a galera aqui, né? Tinha muita gente lá, a gente tava fazendo evento presencial e também se ia ser televisionado, né? Transmitido, né? Não era necessariamente um evento híbrido, né? Como esse que a gente tá aqui, eu tenho que lembrar da galera e tenho que lembrar de vocês. Mas, sem mais delongas, vamos realmente começar o nosso treinamento. Galera, tira print, né? Promove no grupo, a gente sabe que a promoção é muito importante, só que hoje não vou falar sobre o passo da promoção, né? Vou falar sobre o passo do fechamento, tá? E pra gente começar, eu quero saber o seguinte, quem aqui, né, se considera um bom fechador ou uma boa fechadora? Levanta a mão. Saudade que eu tava aqui assim. Levanta a mão. Isso é muito bom. No chat, como é que tem? Quem se considera, levanta a mão, na verdade, né? Quem se considera um bom fechador ou um bom fechador? Levanta a mão aí. Beleza, vamos lá. Galera, primeira coisa, o fechamento, ele tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, quando você tá fazendo um fechamento pra uma pessoa só, algumas coisas que você vai falar, algumas coisas que você tem que prestar atenção são diferentes quando você tá fazendo um fechamento pra mais uma pessoa, né? Um fechamento de uma caseira, fechamento do polissistema, que você tá com um grupo de convidados, né? Então, você tem que entender o que que realmente você tem que fazer na essência, né? E, basicamente, o fechamento, você vai se preocupar em persuadir a pessoa. Nossa, mas persuadir, o que que é persuadir e tal? Assim como as pessoas confundem ambição com ganância, né? Porque ambição, sem ambição, a pessoa não vive. Agora, a ganância faz porque a pessoa faça coisas ruins com os outros em prol dos próprios objetivos. As pessoas confundem também manipulação com persuasão. Então, a persuasão é você ajudar a pessoa a caminhar pra tomar uma decisão de algo que vai ser bom para ela. Tá? No nosso negócio, a gente sabe que é o marketing de rede, o negócio é fazer junto. Então, tudo que é bom pra mim aqui, tudo que é bom pras pessoas que estão comigo, também é bom pra mim. Mas, no primeiro lugar, você é uma pessoa. Então, persuadir significou ajudar a pessoa a enxergar que a decisão vai ser boa para ela. Manipular é você, através de mentira, através de, às vezes, de você usar um poder, usar uma força, você vai fazer com que a pessoa tome uma decisão que é ruim para ela, mas que é boa pra você. Então, não se preocupa em técnicas de persuasão, não se preocupa em, ah, eu vou estar persuadindo a pessoa, tá tudo bem. Porque a persuasão, o fechamento, é uma dança. Só que na dança, a pessoa pode dançar se as duas pessoas realmente estiverem a fim de dançar. Então, a gente vai se preocupar em persuadir a pessoa a tomar uma decisão que vai ser boa pra ela. E eu aprendi ao longo desse negócio que, pra você entrar bem no fechamento, não é coisa que você tem que ter na cabeça. É o seguinte, cara, se essa pessoa não der fazer o negócio, essa pessoa vai estar... Quando você bota essa mentalidade na sua cabeça, na hora de fazer o fechamento, você vai com uma outra força, você passa um outro brilho em rua. Porque você realmente está ali, carinho de coisa e mostra a pessoa que ela precisa do negócio. Só que você só vai conseguir mostrar pra pessoa que ela precisa do negócio se você tiver feito um bom convite, no qual você... Um bom contato, né? Que as pessoas tomam um bom convite, você identifica com a necessidade da pessoa. Porque é uma coisa que a gente não usa tão bem assim no marketing de rede, né? Principalmente as pessoas que ainda não são boas e fechadas, são as necessidades e motivos. Porque o fechamento é fazer com que a pessoa tome a decisão, né? Vocês sabem quais são os dois motivadores que fazem as pessoas tomarem decisão? Vocês sabem, galera, tá mais chato. Perfeito. É dor e prazer. Ou a pessoa toma uma decisão que é para afastar da dor, ou a pessoa toma uma decisão que é para aproximar do prazer, né? Então, se no fechamento eu quero fazer porque a pessoa toma uma decisão, eu tenho que linkar essa decisão com a fuga da dor dela e com a aproximação do prazer que ela está buscando, né? Então, como é que eu descubro isso? Como é que eu faço isso? Através de perguntas, né? Através de perguntas. Porque quando a gente faz a pergunta, a gente faz com que a pessoa raciocine sobre o que a gente está falando e ela chegue à conclusão que a gente quer ajudá-la a chegar. Quando eu afirmo, não é a pessoa que está chegando à conclusão, só eu que estou chegando à conclusão. E a pessoa pode querer rejeitar a minha afirmação. Às vezes, por exemplo, a pessoa está no emprego, tipo assim, a pessoa está no emprego, visivelmente que é horrível, trabalha pra caramba, ela vive muito mal. Se eu vir e afirmo para a pessoa isso, você pode até sentir algo entendido. Agora, se eu pergunto para a pessoa como ela se sente na nossa empresa, se ela acha que o emprego dela realmente é justo com ela, se ela acha e se ela quer para aquele emprego da vida, se ela sente que ela é valorizada, ela vai chegar a todas as reflexões e ela vai falar isso. E, cara, não se engane isso, a pessoa que é nova, chega de comentar muito esse erro, principalmente quando está em reunião com alguém que sabe realmente fazer um bom fechamento. Está lá, a pessoa que sabe fazer um fechamento, diamante, safira e acima, conversando com o prospecto, extraindo as informações, fazendo perguntas, aí chega a pessoa nova e já vai falando as coisas. A gente pensa, é realmente, mas o emprego é ruim? Ou você me falou, eu odeio teu chefe, ou você falou que o pessoal era merda? Eu falo, calma, a pessoa vai chegar nessas conclusões sozinha. Calma. Só que a gente tem que saber fazer um fechamento certo. A gente tem que saber ouvir para conseguir direcionar a pessoa realmente ali, junto com a gente, para o melhor caminho que ela tem uma decisão de fazer um negócio. E um ponto importante também, antes de você fazer o fechamento, tem muita gente que não sabe fechar, porque essa pessoa não está fechada. O próprio consultor, ele tem objeções, ele tem dúvida, às vezes ele tem medo. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa que entrou com um combo pequeno ou com um combo no meio, fechar alguém com um combo top. Isso parece que pessoas mais antigas sabem disso. Porque se a pessoa não entrou com um combo top, não é porque, assim, cara, a mesma pessoa que, sei lá, ela conseguiu arrumar mil e um combo de reais para investir no combo do meio. Se a pessoa não conseguiu arrumar dois mil reais para investir no combo top, muitas vezes foi por falta de confiança. Não foi realmente por falta de recurso. Porque, cara, quem arrumou mil arrumou dois mil. A gente sabe, tem um caso ou outro que a pessoa realmente não conseguiu e tal, mas na maioria dos casos a pessoa que entrou com um combo do meio é porque ela não realmente acreditou ali que ela poderia entrar com um combo top e retornar o investimento. Então, a pessoa, quando ela vai tentar fechar o link com um combo top, ela passa um pouco essa falta de confiança. Por que o resultado com a venda é muito importante? Porque a única barreira do nosso negócio é o combo de produtos. Não tem outra barreira do nosso negócio. A pessoa não precisa estar com um menino, a pessoa não precisa ter graduação, a pessoa não precisa ter experiência, a pessoa não precisa de nada. Ela só precisa investir no combo de produtos ou, no caso, o combo de produtos e começar a vender. Então, como eu tenho a certeza de que eu sou capaz, de que o meu download online da Zona Sul foi capaz, de que o meu download online do Ceará foi capaz, de que o meu download online do Ceará foi capaz, de que as pessoas são capazes realmente de investir no combo top e retornar o investimento, isso não é uma objeção para mim. Que eu tenho essa certeza, porque eu passei por isso, porque aos dedos as pessoas fazem isso. Agora, quando a pessoa não tem essa certeza, tem muito convidado que acha que não dá para fazer o negócio em paralelo. Desculpa, muito online, muita pessoa do negócio, consultor, que acha que não dá para fazer o negócio em paralelo. Que acha que realmente a pessoa precisa ter muito tempo para fazer o negócio. E quando ela vai fechar alguém que não tem muito tempo, adivinha, ela consegue ou não consegue fechar? Não consegue fechar. Então, o primeiro ponto, que é para vocês aí que estão aí no Zoom, é lembre-me, que você precisa estar fechado para fechar alguém. Se você não tiver fechado, se você não tiver que quebrar todas as objeções, cara, você não vai, você vai ter muita dificuldade em fechar, muita dificuldade mesmo. Não tem medo de chegar para o seu plano e falar, cara, eu não tenho tanta clareza assim de como que uma pessoa que não tem dinheiro, que está endividada, vai conseguir fazer o negócio. Eu não tenho tanta clareza de como uma pessoa estuda, trabalha, faz isso, faz aquilo, tem que viver pequeno, mas que essa pessoa vai conseguir entrar no negócio e não perder dinheiro. Não tenha medo de falar isso com o seu plano, tem medo de perguntar isso para que você realmente esteja fechado, para que você realmente esteja fechado com o negócio e saiba fechar. Beleza? E para a gente entrar agora na parte mais prática, é o seguinte, muita gente tem medo de perguntar se a pessoa gostou do negócio. E por muito tempo, eu ouvi que a gente não deveria fazer isso. Depois eu comecei a ter ouvido de outros líderes e tal, que perguntavam esse problema. Só que qual é a questão? Quando você está numa rodinha, quando você está num fechamento presencial com mais de uma pessoa, se você perguntar para alguém e aí, você gostou? Você vai conhecer um grande sem ferrar. Porque as pessoas são facilmente influenciadas. Se você está numa rodinha com três, quatro pessoas, você perguntar para uma pessoa e aí, eu gostou, e essa pessoa responde de maneira negativa, vai ser difícil você tirar uma resposta positiva das outras pessoas. Vai ser bem difícil. Tanto que quando você está fazendo um fechamento presencial, pós-matéria, pós-sistema, e é um grupo de pessoas, você tem que sempre identificar que é aquela pessoa que está mais animada e você levantar a voz com aquela pessoa ali. Aquela pessoa que você vê que já está muito negativa, já está fechada, nem fala com essa pessoa, vai falar com ela depois. Algum outro lado, algum cross-line, puxa ela no canto, conversa com ela e tal. Tira ela ali, dá ali para não contaminar as outras pessoas. Agora, só no fechamento um a um, gente, não precisa ter medo de perguntar se a pessoa gostou. Porque se a pessoa não gostou, ela não gostou. Ela não quer. Ela não gostou do negócio. E se você ficar muito preocupado, tipo assim, caraca, a pessoa não pode falar para mim que ela não gostou do negócio. Você vai estar mais preocupado em manipular a pessoa do que em persuadir. Ah, significa que essa é a única pergunta que você vai usar no fechamento que eu tenho que fazer o seu tempo inteiro? Não, você pode perguntar de outras maneiras, você pode focar isso aí com os positivos, mas até uma libertação, assim, por muito tempo eu tinha esse negócio preso dentro de mim de, caraca, eu não posso perguntar se a pessoa gostou e tal. Realmente, está no grupo maior, toma cuidado, porque essa pergunta pode te ferrar. Agora, só você com a pessoa, não tem problema, cara. Você pode perguntar se a pessoa gostou. Até porque, alguém que não gostou do negócio, vai fazer o negócio? Não. Não. Alguém que não gostou do negócio, a pessoa não vai fazer o negócio. Sabe uma coisa que é linda? Eu vou fazer uma frase esses dias no Instagram de um empreendedor americano que eu sigo e ele falou o seguinte, os sims nos dão dinheiro, os não nos dão tempo e os talvez não nos dão nada. Então, às vezes, a gente tem medo do não, mas a gente tem medo do não. Só que o não, muitas vezes, faz poupar muito tempo. Tem vários fechamentos que você perde 20 minutos com a pessoa que em 5 minutos é resolvido. E aí, gostou? Não. Pô, não gostou? Por que você não gostou? Ah, sei lá, não acho que é minha carta. Você vai identificar se a pessoa não gostou porque, às vezes, ela tem uma objeção, às vezes, algo não ficou claro com a pessoa. Só que, às vezes, a pessoa não está tentando fazer o negócio. E você, ao invés de ficar 30 minutos tentando convencer a pessoa de algo que ela não quer fazer, você tenta puxar uma identificação. Você tenta fazer uma venda de um produto e você não fica perdendo tempo ali. Então, não tenha medo de identificar realmente o que está passando na cabeça da pessoa. Até porque a objeção, ela só é quebrada com clareza. E a primeira clareza tem que ser para a gente do que está na cabeça da pessoa. Se a gente não perguntar, se a gente não extrair, a gente não vai saber trocar a cabeça da pessoa e a gente não vai saber fechar a pessoa. O que, muitas vezes, eu vejo acontecer, ainda mais em meus presenciais, pelo menos pelos um, mas em presenciais ficava tenostrado no serviço acontecendo, era a pessoa que não sabia fazer fechamento, não sabia fazer de perguntar se arriscava ou por necessidade de fazer sozinha com a pessoa. Aí, meio que a pessoa enrolava ali e falava não, não, vamos fazer e tal, só pensar em casa não sei o que, beleza. Aí, a pessoa ia embora sem nenhum encontro marcado, sempre a cada vez feito, sem nada alinhado ali com a pessoa. Aí, por dar uma hora chegava, a pessoa ia fechar não sei o que, ela só vai em casa para conversar com a esposa e tal e nunca mais apareceu, né? Alguém já passou por isso? Alguém já viu isso acontecendo? Cadê a galera? Alguém já passaram por isso? Alguém já se agradeceu se já passaram por isso? Já vi isso acontecendo, né? Muito é muito, né? Isso acontece bastante. Tirei que a galera está falando aqui. Sim! Ah, Duda, saudades, Dudinha, muito. Beleza. Então, perguntas, né? O que você vai fazer? Você pode perguntar para a pessoa que é gostoso. Não tem problema se estiver sozinho, tá? Só que o jogo do fechamento principal é você identificar o que a pessoa viu de positivo no negócio e o que a pessoa está vendo de trava, de negativo, tá? O positivo você vai elevar e a trava, você tem que saber, tem gente que tem medo, gente, de ouvir coisa negativa. Tem gente que tem medo de perguntar com objeção, tem gente que tem medo de perguntar o que está travando a pessoa a te fazer um negócio, que não quer ouvir coisa negativa, que tem trauma de pai, de mãe, de amigos, namorada, etc. Você tem que saber, se você não souber, você vai conseguir fechar, tá? Então, vamos lá, quais são as perguntas que eu faço no fechamento? É aquelas, cara, padrões. Se você leu o GoPro, se você leu o Como Eu Ficar Recomutilhivo e você aplica o teu escritorio, você vai saber fechar. Não tem mistério. De tudo que você viu, o que você mais gostou? Por quê? Você precisa identificar como que você vai linkar o negócio, como que a pessoa limpa o negócio associado à dor ou ao prazer que ela está querendo buscar? A dor que ela está querendo fugir ou ao prazer que ela está querendo buscar? Então, de tudo que você viu, o que você acha que mais faz sentido para você? E aí, sempre que possível, encaixa o sonho ou a dor da pessoa. Se a pessoa está com um sonho ou a dor muito claro, vamos pegar um exemplo. Quem aqui, quando começou o negócio, já que a gente está aqui podendo usar o presencial, quem aqui, quando começou o negócio, tinha um motivo muito claro para fazer o negócio? Qual é o teu motivo? 500 reais. 500 reais. 5,5 reais. Paga o ponto. Paga o ponto. Beleza. Você? 180 mil reais. 70 mil reais, por quê? Para poder pagar as dívidas em março principal era 70 mil, não estava vendo que o maior. Pagar as dívidas era um motivo bem forte. Paga o ponto. Era um motivo bem forte. Ou seja, no caso do Julio, eu já pude perguntar direto. Bom, você entendeu o negócio? Vai te ajudar a juntar esses 70 mil? Você vai ficar floreando se você viu o que você mais gostou, o que você mais achou interessante. Bom, o cara precisa juntar 70 mil para pagar as dívidas. Se eu pagar as dívidas, o que acontece? O que acontece? Vai quebrar o joelhinho teu? Vai tirar uma foto para a tua mãe? Toma a tua mãe aqui na feira. Aqui que é uma mais feira da tua mãe. É, 50 mil. Vai pagar? Não vai pagar. Então, a pessoa tem um motivo claro. Se não tiver um motivo claro, já vai direto do motivo. Vai direto. Você não precisa de tudo que você mais gostou. Irmão, você vai conseguir juntar os 70 mil que você está precisando juntar? Entendi. Beleza. O que está falando para a gente começar? Dinheiro. Irmão, quem está devendo 70, deve 72. Quem está devendo 70, deve 73. Por 2,200 a mais ou a menos, vai mudar alguma coisa na tua situação? Difícil. Inclusive, conta para a gente. Chega aqui, conta para a gente. E as pessoas vão ter até 12, você está sabendo. e aí, eu vou te dar uma coisa. Não, eu vou te dar uma coisa. Beleza. Eu vou te dar uma coisa. Olá, galera. Beleza. Muito bom dia. Oi, galera. Aqui, não sei se todo mundo me conhece, a maioria talvez me conheça. Quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Júnior Assis, tenho 32 anos de idade, 5 anos e 8 meses de negócio, essa dívida foi adquirida por causa de um negócio que eu já tinha. Então, eu já quebrei uma vez. Então, para você que está aqui hoje, já quebrou? Sim. Valeu, estamos juntos. E que ainda não quebrou? Fica tranquilo, sua hora vai chegar. Isso é comum estar no mundo dos empreendedores. E assim, Davi, como você perguntou, o que me fez fazer esse negócio foi realmente essa dívida que eu tinha mas, cara, quando eu quebrei, eu vivi assim, no fundo do fundo do fundo do poço e eu tive medo de entrar numa depressão por quê? Por, não sei se seria medo, mas por receio de tentar de novo e falhar de novo. Entendeu? Então, assim, para muitos empresários que estão aí fora hoje, que estão até quebrados, não é só um incentivo da gente que eles precisam, eles precisam entender o que que esse negócio pode trazer para eles, né? Inclusive, eu cadastrei um empresário, no caso, que tinha quebrado ali dez lojas. Então, assim, cara, tá bom. Eles são especialistas, no limite do limite, do limite, do limite, entendeu? Então, assim, em um ano e cinco meses eu paguei a dívida do agiota, e depois era dívida de cartão de crédito, aí a gente vai acertando, vai ajustando e tudo mais. E, cara, hoje, eu não vou te falar, desenvolvei esse negócio com 100% da força que eu posso dar para outros. É isso. E como é que foi quando você decidiu entrar no negócio? Porque você estava levando 70 mil para o agiota, 70 mil total, você talvez tenha pensado que não tinha dinheiro. Realmente, eu não tinha. Exato. Nem dinheiro, nem crédito, nem cartão de crédito. Eu precisei o que acontece. O rapaz que me cadastrou, o meu patrocinador, que hoje não faz mais o negócio, infelizmente, a gente sabe que pessoas desistem até da vida, não vai existir do negócio. Ele me chamou em 2015. Eu entrei no final de 2016. Ou seja, eu fiquei um ano enrolando, mas ainda não tinha dívida. Eu já estava começando a quebrar, mas ainda não tinha dívida. E quando a humildade bateu na minha porta, em forma de uma dívida de 100 mil reais, eu disse sim para ele. Pedi dinheiro emprestado para os meus pais, eles não me deram, porque viram que eu tinha quebrado, mas eu, com meus próprios recursos, pedi cartão emprestado para 10 amigos, os 10 me disseram não, até que eu estava sem rumo, nada, e eu fui conversar com a minha irmã. Conversei com a minha irmã, ela me emprestou um cartão, conversei com a minha tia, ela me emprestou outro, foi dois cartões. Quando a gente iniciou o negócio, creio que você também tinha sido assim, podia parcelar só em três vezes, ou seja, três vezes de 748 reais. Três de 748, hoje, já são aí na casa de 470 mil acumulados com venda e bônus, e hoje eu me encontro na graduação de essa feira. É isso, estamos juntos. Agora eu vou ver a tua casa. A gente conseguiu aprender com a história dele, que a objeção é muito mais do que o pessoal está falando. Ele hoje, por tudo que ele aprendeu, o negócio, o pessoal, ele tem a clareza de que ele tinha essa trava. Agora, eu duvido que lá atrás ele tinha essa clareza, tipo assim, caraca, eu tenho medo de falhar novamente. Eu duvido que ele tinha essa clareza, mas você não tinha essa clareza lá atrás. Ele se adquiriu, isso aí com o tempo, a gente fala mais bonito, aprende, não sei o que que tal. Só que na época, ele não tinha essa clareza, era inconsciente para ele e aí você pensa no cara que estava fechando ele. Se nem ele sabia qual era a objeção real, porque a objeção real nunca foi dinheiro. Ele realmente, ele não tinha dinheiro, ele tinha um negativo. Ele estava, tipo assim, um mendigo na rua financeiramente sabe melhor do que ele, porque o mendigo está no zero a zero. Ele estava no menos de 180 mil. Então, ele não tinha dinheiro. Só que a objeção real dele, muitas vezes você acha que a objeção é dinheiro, que a objeção é terra, enfim, só que as vezes quando você vai perguntando, quando você vai ouvindo a história da pessoa, você vai aprendendo a identificar o que realmente tem por trás ali. O que realmente está impedindo a pessoa. Porque às vezes você está perdendo o maior tempão quebrando a objeção ali que na real não é essa a objeção. A pessoa não está achando que ela não tem tempo para fazer o negócio. Ela está com medo de quebrar de novo. Ela está com medo de ter que virar para o pai mais uma vez e pedir dinheiro emprestado. Ela está com medo de ter que sair da casa dela e voltar a morar com o familiar novamente. Ela está com medo de ter que, sei lá, buscar um novo emprego. Ela está com medo de fazer várias coisas. Ela está com medo de ter que buscar um novo empréstimo para pagar a compra. Aqui você vai identificar perguntando, tá? Vamos voltar mais na prática. Gente, eu falo tanto que eu começo um assunto e vou fugindo para outro, aí chamo alguém para falar também e tentar focar mais na parte prática. Beleza? Estudo o que você viu, o que você mais gostou, dessa avalanche de informação, o que mais te montou a atenção, de acordo com o que você está gostando, você realmente viu que o negócio vai te ajudar a resolver o que você está querendo e tal. Beleza. Aí a pessoa vai falar, ah, eu gostei mais disso, gostei mais daquilo outro e tal. E nessa hora, independente do que você mais gostou, você vai exaltar o que a pessoa falou. Por exemplo, Rodrigo, o que você mais gostou quando você viu o negócio? Pois, eu vi que dava para pagar as contas que eu estava devendo, que para um futuro de dois, três anos eu poderia estar aqui para ganhar. Perfeito. Foi parecido, assim, no meu caso, eu não tinha contas a pagar. Eu estava tranquilo financeiramente, morava com os pais, era estagiário e tal, então eu não posso falar para ele, cara, foi exatamente o que eu pensei, eu não posso falar isso para ele. E, gente, o nosso negócio, ele é tão perfeito, é uma oferta por si só, você não precisa mentir, não precisa exagerar, você não precisa fazer nada, nada de, tipo assim, com falta de coerência. É só você focar nos pontos que fazem sentido. Por exemplo, cara, que legal isso que você falou. Realmente, e, gente, quando você é sincero, você ganha muito mais a pessoa do que quando você está tentando ali, tipo, criar um falso rapor. Porra, maneiro, cara, gente, o que mais me pega, assim, que não dá nervoso o negócio, é ver o online meu mentindo, que eu sei que ele está mentindo, que os online sabem que ela está mentindo, e a pessoa continua mentindo, fica assim, cara, uma hora, daqui a pouco, você está falando uma coisa, depois você vai falar outra. A pessoa que for um pouco mais inteligente, ela vai ligar, ela vai ligar, ela vai falar, porra, era de antes, era uma coisa, agora ela está falando outra coisa, e aí, se a conta não fecha, às vezes é uma bobeira, às vezes é uma mentira boba, tira as pessoas do negócio, sabe disso? Às vezes é uma mentira boba, quebra a confiança, e sem confiança você não consegue fazer, né? Beleza, Rodrigo, maneiro de escar, eu quando comecei o negócio, ainda bem que eu estava tranquilo, não tinha pontos a pagar, mas se você gostou dessa projeção de dois ou três anos, eu me fecho uma decisão, porque eu vi aqui no mercado tradicional, a minha projeção era muito mais lenta, e aqui com a projeção com muito mais velocidade. Então, eu exaltei o que ele falou, beleza. E, Rodrigo, você acha que hoje, chega que fique em pé aqui também, estamos indo para a galera te ver, né? Cadê a salva de palmas? Eu sabia, eu sabia, eu sabia que eu ia falar, eu sabia que eu ia falar de novo. Vamos lá, já fiz a primeira parte do seu discípulo, mas não estou, Rodrigo, hoje tem alguma coisa que te impede de fazer o negócio? Imagina como você foi lá atrás como o prospecto. Não. Não tinha? Quer dizer, eu falei que não, mas eu não queria. Sim, falei não, aí eu... Vamos fazer, vamos tentar, vamos tentar simular. Hoje eu não tinha o plano de peste, vamos tentar explicar, né? Vamos viver. Beleza, você está no tempo de fechamento, tá? Tem alguma coisa que te impede de fazer o negócio? Não, eu tenho. Quer dizer, irmão, então, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos realmente, cara, saudar essas duas filhas aí, ganhar dinheiro, vamos realmente ir para você ver, ah, você quer de dois, três anos adiverecer? Tudo bom, você vai fazer um planejamento, já pôr o que você está gostando, para que você realmente, nesse dois, três anos, e é início para os objetivos. Tamo junto, vamos adicionar para cadastro agora. Gente, inclusive, chegar na objeção. Tá vendo a pessoa, e tem alguma coisa que te impede de fazer o negócio? Não. Não. E agora? Vai, ajuda os universitários, né? O que eu faço? Não cheguei na nossa parte, né? Ou então, assim, ah, quando a gente está no plano, né? Você já me fala, você conhece o meu primo dele? Não. Você não conhece, você não acha que é pirâmide, você não acha que é ser religiosa, você não acha que é menos percúrbio, não sei o que, a pessoa atrapa, Não, não conheço. Eu, inclusive, eu prefiro que a pessoa já conhece, eu acho mais fácil fazer tudo isso. Aí, beleza, vamos lá. Então, ele falou que não tem nada que impede direito. Então, qual o próximo passo agora? Se não tem nada que impede, provavelmente, até pelo perfil que ele falou, novo, estava com as contas apagadas, não estava muito trabalhado, como é assim, a gente já consegue antecipar, que vai faltar dinheiro. Só que, qual é o meu papel fazer agora? É, continuar no seu investimento. Então, vamos ver aqui para a cadastra. Você entendeu sobre os combos que tinha entrado? Entendi, entendi sim. E qual, como você acha que é melhor para você? O dote. Perfeito. E como você prefere pagar o dote? O dinheiro ou o cartão? Pô, cara, eu tenho 100 reais de milho no cartão. Entendi. Segura a minha bagagem, cara. Foi isso que eu falei. O outro tá aí. Gente, dinheiro ou cartão? A maioria das pessoas tem medo de fazer essa pergunta também. Inclusive, quando está fazendo venda na rua, a pessoa tem medo de perguntar como é que a pessoa vai pagar dinheiro ou cartão? Só tem medo. Por que esse medo? Segurança, falta de qualidade, veja a própria pessoa, como eu falei, meu nome está fechado. Esse é falta de prática. Vamos lá. Faça fechamento. Treina, brinca, faça o que você está fazendo aqui. Isso é muito importante. Então, você só tem 100 reais na conta. Mas você falou que ela te impede de fazer negócio. Sim. Então, imagina que você tem como arrumar esse dinheiro. Pô, eu vou arrumar amanhã. Beleza. E como você pretende arrumar esse dinheiro? Pô, eu vou pedir o que eu estou fazendo com o companheiro. Show. Aí, galera, o que acontece? Nesse momento, o consultor, ele se emociona. Porque ele sabe. É normal. É normal. Estava funcionando o olho na hora. É verdade. Você vai ser consultor, ele sabe que é normal. A pessoa não tem dinheiro. Não, não. Ele ainda não tem dinheiro, mas as pessoas dele não tinham dinheiro para entrar. Então, é normal. Então, ele fala, não, vou arrumar amanhã, vou dar um jeito, isso aqui, eu vou falar com as pessoas e tal, e tal, e tal. Só que o que acontece? Nesse momento, a pessoa acaba se emocionando junto com o computador e deixa solto. E o que acontece? Muitas vezes, quando eu chego em casa, pai, eu vi um negócio, Zaz, eu preciso de dois reais, você quer me prestar dinheiro, e aí o pai vai, vai entrar o filho. Meu pai falou assim, filho, eu te enganado. Vem cá, eu te dou um abraço. Fica tranquilo, você vai continuar na marinha, melhor. É o que acontece com as pessoas. E muitas vezes, você perde bons fechamentos, porque assim, gente, não existe nada, não existe uma frase mágica, uma palavra mágica, você vai falar, e a pessoa vai começar o negócio, por causa daquela frase ali. Não existe. Só que tem várias coisas, que se você não quiser, você pode perder a pessoa. Porque o fechamento, gente, não está se encontrando com o nosso controle. O que a gente vai falar, o que a gente vai perguntar, está totalmente com o nosso controle. Só que o que ele vai fazer, o que as pessoas vão falar para ele, depois de sair da reunião com você, ser presencial, online, não está no nosso controle. Então, o que você faz? Tenta, ao máximo, pegar as coisas que você pode controlar, e bota para dentro do seu raio de ação. Que é, por exemplo, beleza, então você vai pedir emprestado. Show de bola. quem são as pessoas que você gostaria de pedir, que você vai tentar ter emprestado? Pô, meu pai, minha mãe, não tem, mas eu acho que eu vou pedir para minha avó, para as minhas avós. Suas avós. Beleza. E tu acha que elas já te emprestaram dinheiro com a vez, já compraram uma coisa mais cara para você? Já, já. Entendi. Então, tu acha que elas realmente podem te emprestar? Ah. Beleza, tu vai falar com elas quando? Agora. Agora. Entendi. E aí, nessa parte, o que é importante? Cara, você vai junto no processo. Vai assim, pô, tu vai falar com elas por WhatsApp, ou você vai na casa delas? Não, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, beleza, vamos falar com elas. E aí, fala junto. E aí, porque, André, cara, o que acontece geralmente, por exemplo, quando eu ouvi o negócio, aí você, de novo, você vai contar uma história que se assemelha à pessoa. Ah, eu não tive emprestado com dinheiro. Então, não fala que você tem emprestado com dinheiro. Mas, se você não conhece a história de alguém emprestado com dinheiro, emprestado com negócio, é porque você não conhece a história, sei lá, você não está participando do sistema, você não está ouvindo depoimento. Ah, por que a perna é importante que você se conectar? Vê depoimento. Aprender histórias. Então, você contar com tudo isso. No meu caso, o que foi para mim? Então, eu, quando eu comecei o negócio, inclusive, eu estava aqui nessa franquia. Nessa franquia, iniciou o negócio, já patrou mais de R$1,00 para remover, de diamante elite, já mudou totalmente a minha vida. Então, você está aqui nessa franquia para começar o negócio, é um bom sinal também. Nessa franquia, mais de dois, três anos, mudou as vezes o negócio e ganha de R$1,00. Tô demais, e uma visão de dois anos. Dois anos de negócio ganha de R$1,00. Beleza. Só que, quando eu vi, eu também não tinha dinheiro. Mas, o que eu tinha? Eu tinha, inclusive, geralmente, se eu tiver, eu tinha esse cartãozinho de crédito. Pode olhar o número que tem esse cartãozinho. Já foi negativo, já foi negativo de novo, já foi negativo de novo. Mas, esse cartãozinho já foi cancelado muito tempo. Eu tinha esse cartão de crédito aqui, olha a data, de 2013. Esse cartãozinho é bem antigo. E ele era um cartão de crédito universitário. Sabe qual era o problema? Ele tinha R$700,00 de milho. Então, no meu caso, a sua avó foi meu gerente de mão. Eu também tive que pedir pra ele, só que eu consegui aumentar o limite e começar o negócio. Só que, quando eu cheguei em casa, a minha mãe, que também não tinha dinheiro pra me testar, meu pai também não tinha, meu pai ia se intimidar pra me testar, a minha mãe, a minha irmã tinha meu filho. Ela me viu com a caixa de produtos. E ela falou o quê? Ah, meu filho, vai vender perfeito. Essa foi a exata frase da minha mãe falando de vim pra caixa de produtos. Então, a sua avó, seu pai, a sua mãe, é normal que essas pessoas, elas falhem algo negativo pra você. Por quê? Porque essa pessoa não conhece o negócio. Ela não sabe o que é. E é sempre bom, quando você está explicando, eu fiz quando eu dei um show no Certa Hills, que é equivalente ao All Blacks, que a gente vai ter agora. Eu publico um evento sensacional. E o Certa Hills foi um evento em 2017, no qual, cara, eu acho que das pessoas que vocês conhecem hoje fazem o negócio, acho que só eu, o Iago, eu acho que estava, cara, acho que só eu ia botar as coisas que vocês conhecem, que faz a relação do Certa Hills. Só eu ia botar as coisas que vocês estão falando. Eu nem disse o Iago, eu acho que ele estava, eu não sei se o Iago está assistindo. Eu não sei se o Iago está assistindo, mas a mesma coisa. Eu não pensei que estava no Certa Hills. Só que lá, o Iago Show, ele explicou como as pessoas guardam as coisas na memória, explicando o funcionamento do cérebro e tal, que foi sensacional. E ele falou que a coisa mais importante é sempre associar as coisas com histórias. Como é que é lá atrás? Como é que é na vida? Com palavras, com fábulas e tal. Então, por exemplo, como que eu sempre falo do banho de água fria, que é importante você falar no fechamento, que é importante você precaver a pessoa, independente se a pessoa vai pedir o dinheiro junto com você ou não. Imagina, você tem alguém na sua vida que você é bonito? Você gosta? Você quer proteger? Quem é essa pessoa? Minha mãe, minha família, minha mulher. Exato, você quer proteger. Então, imagina, que vocês estão em uma estrada, e aí vocês estão dirigindo, você tem carteira, você dirige? Não, mas imagina daqui a... Você foi um imperial de amante, qual o carro que poderia comprar, se faz a gente 100 mil reais por mês? Uma e todos. Uma e todos. Imagina você daqui a quatro anos, com a cor da amante. que você esteve, a cor referente, toda a perpetua, e formada a pergunta. Cara, imagina, você já viu o meu outro, por dentro, já? Imagina você aí, você é pensando, não fica na vida, não fica no futuro, não fica na vida, não fica no futuro. Fazer aquele story, fazer aquele storyzinho, na aula, na praia. Exato, não vai ficar um movimento de carro, não é assim, é uma história. Ah, imagina que você está na estrada, tá? Você, como é que é o nome da sua mulher? É, Letícia. Letícia, você está junto com a Letícia, né? Na da e-book, e aí o pneu fura. O pneu furou, você vai ter que trocar o pneu. Só que quando você, para o carro, na abril da estrada, você vai lá pegar o step, você descobre que você está sem uma peça importantíssima, sei lá, está sem uma... Perfeito. Estão ouvindo, gente? Falando sem a cabeça aí. Daiane que está na primeira câmera, está ouvindo, Daiane? Beleza, voltando no... Show de bola. Então, você estava na estrada, o pneu furou do carro. E aí, vocês viram e precisavam pedir ajuda para alguém e tal. E tinha uma casa. O espiano de casa se aprende, o caso vira a estrada. Toda escura. Você ia gostar. Ele disse, você se aproximou sozinho. Com certeza não. Por quê? Porque naquela casa, você não tem informação. Só que imagina que, de repente, acende uma luz na varanda, acende essa casa. E você vê duas crianças brincando. Você vai se sentir... Mais tranquilo, né? Você vai se sentir mais tranquilo. Você vê duas crianças brincando, e vai recém de volta à luz. Aí você vê na cozinha, um pai e uma mãe ali fazendo um jantar, né? Super afetuoso. Você vai começar a ficar mais tranquilo. Por quê? Você teve luz sobre a situação. Você teve conhecimento e informação. Antes, quando era desconhecido, você queria proteger ela. Depois você viu que não tinha o que proteger. Então, hoje, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, todas as pessoas estão vendo você indo para um lugar escuro, porque ela não tem informação. Então, o normal é de fazer o quê? Proteger. De proteger. Então, fica tranquilo. Está tudo certo. Essas pessoas vão falar para os negativos. Mas, é importante você, a gente pegar o que eu sou falando e entender, logicamente, o que tem de errado ali. E é importante a gente fazer explicar para essas pessoas. Então, gente, sempre que possível, você tem uma pessoa que ela vive com outras pessoas, cara, é importante sempre você apresentar. Você ir lá, por exemplo, ele começou o negócio. Cara, dá para ir na casa dele com ele, vá na casa dele com ele. Porque se não eu converso com o negócio sabe o que acontece? Igual a pessoa que chega em casa, a mãe e a mãe já vão abrir e tal. Só que no meu caso, assim, minha mãe sabe isso para o cadão. Eu vou ver um dela porque minha mãe, eu já tinha conhecimento suficiente para saber que a opinião financeira da minha mãe não fazia um assunto para o meu livro. Porque ela simplesmente não tinha vida financeira que eu queria ter. Já sabia disso, já tinha livros, livros e tal, já tinha essa noção. Só que as mulheres pessoas não têm e se impactam muito com a opinião dos outros. Então é importante a gente chegar em casa, quando você chegar em casa, se puder, você está indo. Ah, não sei como está junto, é distante do outro estado e tal. Cara, marca uma reunião. Vamos fazer uma reunião de apresentação para as pessoas na sua casa no seu negócio novo. Vamos mostrar os produtos, vamos conversar um pouco sobre o negócio, vamos tirar as dúvidas deles. Gente, isso é importante fazer, certo? Além do fechamento, isso é importante fazer também. Porque muitas vezes aquela pessoa tipo assim, ah, começou o negócio e depois desistiu. Nossa, não entendo o que passa a cabeça essa pessoa, acabou de investir e isso aqui, gente, o que passa a acontecer? Ela chegou em casa, alguém esculachou ela, falou um monte de besteira para ela, essa pessoa não aguentou, desistiu. Então é isso que acontece quando você não desiste da noite para o dia. Começa o negócio e desiste logo depois, te bloqueio, some. Porque você não conseguiu acompanhar ela ali no mundo real, em casa, que é onde realmente é achibata, é legal, né? Mas beleza, vamos voltar aqui para fazer um trecho de fechamento. Ó, vamos encontrar um pouco o caso do Rodrigo de si, porque ele foi um caso um pouco mais fácil que a gente estava decidido. Agora, simula para mim alguém que é um prospect cheio de objeção. Beleza? De objeção. Aí eu falo o seguinte, no início, você vai fazer um prospect cheio de objeção, mas que realmente assim, o cara não quer. Está dando desculpa. Não é aquele cara que está com objeção que está afim e tal, está sendo clareza. Não, o cara realmente não quer. As pessoas, como é que você difere, né? Objeção e desculpa. Vamos lá. Rodrigo, de tudo que você viu, o que você mais gostou? Pô, cara. Então, acho que isso não é muito meu perfil, sabe? Não estou disposto a fazer com esses caras, sabe? Também não tenho... Pô, estou aqui na marinha, mas, pô, não sobra muito tempo para a gente, né? Não sei como é que é. Assim, não tenho muito tempo aqui, né? Entendeu? Eu vou embora da marinha também, eu vou voltar para a minha casa, para a Bahia, eu não estou aqui de entrar nisso com a produção boa. Entendi. Mas, assim, fica tranquilo, não se preocupa, não pedi para você tomar uma decisão de fazer o negócio, só você fazer uma pergunta até porque eu fiz uma apresentação para você e é legal ter um feedback na apresentação. E eu queria saber, mas, tipo, eu vou te consentir na sua cabeça. Ah, você gostou do negócio? Não, eu não tenho que dar para o meu dinheiro, cara, eu não tenho que ganhar dinheiro, mas é aquilo, eu não estou muito disposto a entrar nesse compromisso, tem falta de tempo lá no papel, como pegar, mas eu não tenho que fazer. Entendi. Beleza. Então, hoje, você me falou que você, cara, está precisando ganhar mais dinheiro porque você vê que o crescimento da marinha não é o suficiente, você não vê um plano de carreira legal para você. Exato. E, assim, hoje, além da marinha, você tem alguma outra forma para você ganhar dinheiro? Não. Não tem. Eu não estou preocupado muito por isso, por favor. Entendi. Ó, deixa. Mano, estou falando que eu fiz fechamento até assim. Esse cara aqui não vai dar mais não. Não, não sei lá. Não gostou do que está preocupado com o pé do encheiro. Faz aqui arte de experiência. De experiência logo, né? Mas tem que fazer o máximo ali para chegar. Beleza. Voltando aqui, um comentário, acho que eu estava, que você falou até que ia sair. E se vai sair da marinha, você faz o quê? Pô, cara, então, tem umas... Eu estou pensando em... Quando eu chegar lá na Bahia, eu voltar a investir na minha carreira, estudar, estou fazendo TI, estou pensando em chegar lá e fazer um estágio, entendeu? E é isso que eu estou pensando. Estou mais preocupado para voltar para lá. E voltando para lá, você já tem, assim, lugar para ficar sem parente lá? Como é que é? É, eu vou para morar com a minha mãe lá. Entendi. Valeu. E você já tem, assim, você falou que vai fazer estágio, O chat está na área de ter uma formação, na área de TI, não? Não, eu estou fazendo faculdade. Ah, legal. Você vai faculdade de quê? É, de ciência de computação. Entendi. Valeu. E já está com um dado para você voltar para lá? Então, eu espero que a Maria me livre em dezembro. Em dezembro, em janeiro, eu vou voltar para lá de vez. Entendi. Legal. E esse ano, quando você começou a faculdade, assim, de ciência de computação? Foi, foi esse ano. Esse ano que eu comecei. E a tua sonha desde criança só ia aparecer em computação? Não, mas eu vi que ia dar dinheiro para mim. A gente vai encaminhando com todos, que eu encaminhei. Entendi. Então, eu quero profissional de fechamento. Olha, gente, só um PS. Ele já falou várias informações que eu podia associar. Por exemplo, Maria. Meu tio é da Maria. Eu não sou da Maria, mas eu posso usar o exemplo do meu tio para criar uma cor. Ciência de computação. Eu fiz ciência de computação. Só que o outro vai esperar. Caraca, que ciência de computação? Não deve fazer ciência de computação para o carro. Eu quero pegar a maior quantidade de ciência de informação para quando eu for começar a tentar fazer o fechamento, eu ter todas as informações para ir ligando com o outro. Por exemplo, nesse caso aqui, já comecei a ver um ponto. Por exemplo, a gente já me fez fazer um perfil. Ele não nasceu com o perfil para ciência de computação. Por que ele escolheu a ciência de computação? No mesmo tipo que eu, o caso. Ele poderia dar dinheiro para ele. E ele já me disse se ele foi exposto. Ele está voltando lá para a Bahia e ele não sabe muito o que vai fazer, então tem as possibilidades ali. Só que eu vou mostrar como o negócio pode ajudar. No caso, pode ser que funcione ou pode ser que não funcione. Não está no meu controle que ele vai decidir, só está no meu controle para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, Beleza. Então, falou que uma coisa foi que você escolheu o ciência de computação porque achava que ia dar dinheiro. E assim, se tivesse uma profissão que você visse na época que você estava fazendo a computagem, você aconselhasse que ia dar magia. Você teria escolhido o lugar do ciência de computação? Porra. Beleza. Então, hoje, o principal motivador que você teve foi ganhar dinheiro. Isso. Agora, Rodrigo, você não conseguiu enxergar que aqui você consegue ganhar dinheiro? Não, não consegui. Com certeza. Não foi ganhar dinheiro. Mas aí também eu fico pensando que a minha rede de amigos aqui, eu não tenho muitos amigos aqui, aqui no Rio, tipo assim, para bater de porta em porta, fazer as vendas, ia ser mais o que o trabalho, mas aqui você já está crescendo muito, você já está com a equipe aqui dentro do portal, você já está crescendo muito aqui. Sim. E aí eu acho que não ia ter como eu vender esses produtos também. Entendi. cara, deixa eu te falar algumas coisas, porque alguns pontos são sempre parecidas com o meu. Se você lembra, mas como eu fazia essa apresentação, eu fazia faculdade de ciência da computação também. E eu escrevi pelo mesmo motivo. Eu não era apaixonado por ciência da computação, mas eu vi que era uma profissão, conseguia desenvolver, e que era um cara hoje em dia, assim, falta profissional de terreno novo. Então, eu vou ter trabalho, vou ganhar dinheiro com certeza. Só que quando eu vi o negócio, o que eu entendi? Eu, assim como eu vi essa alimentação ele dava para ganhar dinheiro, eu fiquei aqui e dava para ganhar dinheiro também. Só que, por exemplo, a sua faculdade já foi com uma bateria. Tá com um carinho aí? Tá com um carinho aí? Tá com um carinho. Foi. Isso é uma com uma... Tá com um carinho. Aí, foi. Foi. Pronto. Foi, foi. É... Deixa eu falar um pouquinho de par. Beleza. Eu escolhi também essa computação porque eu vim pra ganhar dinheiro, né? Só que, quando eu vim essa computação, eu vim primeiro dizer que são cinco anos que eu vou me formar pra se formar, né? Quatro anos que eu vou se formar. Se você quiser, tudo certinho, né? Você já está quanto tempo na faculdade? Então, comecei esse ano. Um ano. Tem um ano já de faculdade? Não, comecei esse ano. Tá, então você está aí a saúde está no meio sul, está oito vezes na faculdade. Isso. E você está ganhando quanto já? Tá. Tá. E a sua apresentação vai se formar então daqui a mais ou menos três anos. Isso. Você já se imagina a formada que é três anos vendo quanto? São uns quatro, cinco mil, né? Três. Quatro, cinco mil resolve a tua vida? É o que você quer ganhar com o seu futuro. Não, não pra sempre, mas é um bom pra começar a ver, né? Entendi. Então, eu te quero ser essa computação porque você acredita que ia te fazer ganhar dinheiro. Só que, deixa eu te contar um pouco. Quando eu tinha o tempo de negócio, sete meses na verdade, que é o tempo que você tem bastante na faculdade, eu tinha negócio, eu estava ganhando mais de 2.500 reais com esse negócio. E nessa época, se eu fosse questão de tempo, cara, não sei se você sabe, mas eu fazia estágio de ciência e computação, eu fazia faculdade, meu estágio era presencial, a faculdade era presencial, eu morava em um bairro, o estágio era em outro, a faculdade era em outro, eu fazia tudo no mesmo dia. Não sei se as casas estavam sendo assim, mas se as casas eu estava às manhã, eu voltava pra casa naturalmente, boto 10 horas da noite. Você acha que uma rotina dessa dá pra encaixar o negócio tranquilamente? Não. Não dá. Só que eu consegui encaixar o negócio nessa rotina, já vou te falar como, e em 3 meses de negócio, se não me engano, com 2 meses de negócio de verdade, eu já tinha ganho no meu segundo mês o dobro que eu ganhei no meu estágio. Você ainda não tem estágio, não é? Não. Então, eu na minha faculdade consegui estágio no primeiro mês, porque eu já tinha curso técnico. E no meu segundo mês de negócio, eu comecei a ganhar o dobro. Eu hoje tenho 6 anos de negócio, é como se eu tivesse graduado e talvez eu tivesse trabalho como analista sério, júmedo, estava esplendo e tal. Ou seja, você também estaria ganhando uns 4, 5 mil anos do que você falou, depois de 6 anos. Hoje, na média de ganho de negócio, é mais as mil reais que o mês. Com 4 anos de negócio, eu já tinha acumulado centenas de bilhões de reais nesse negócio. Com 1 ano, 3 meses, eu já estava ganhando mais do que o meu chefe ganhado no trabalho. Então, aonde que você acha para você ganhar dinheiro mais rápido? Aqui. Aqui. Aí você falou a gente com seus amigos também. Sabe quantos amigos meus começaram o negócio comigo? Dois amigos meus entraram comigo no negócio. Sabe quantos hoje estão o negócio comigo? Quanto? Nem. Nem dois amigos entraram o negócio comigo. Você acha que eu dependia dos meus amigos para fazer o negócio? Se só dois entraram comigo. Não. Você também tem mais de três mil pessoas. Só dois entraram comigo. Eu dependi deles para fazer o negócio? Não. Não. Eu dependi deles para ganhar dinheiro? Não. Então, o que você acha que você vai depender dos seus? Aqui, nessa minha atividade com você, eu estou batendo porta a porta? Não. A gente tem mais de 28 empreendedores diferentes. Bater porta a porta é 1. Você tem vontade de bater porta a porta? Pô, perfeito. Você vai usar essa forma para ganhar dinheiro. Agora, eu não tinha essa vontade. Eu fiz isso uma vez ou outra ali. Eu usei outras técnicas de venda, como a técnica que eu não sabe fazer dinheiro. A gente quer muito mais tanto do que você fazer. Tem várias formas diferentes. Só que o ponto é, o tempo para você fazer o negócio, a gente consegue encaixar na sua rotina uma a três horas por dia. Aí, gente, até eu não vou com feira com isso aqui, mas como é que você quer para essa parte de objeção do tempo? Você senta com a pessoa e vê, cara, como é que é a tua segunda-feira? Que horas você sai de casa? Você sai horas e tal. Que horas? Mano, você desenha a rotina da pessoa e a gente vai assim, a pessoa para não tem tempo, quando você está para ver, a pessoa tem quatro horas de um dia. Na marinha, o cara, todo mundo na marinha tem duas horas de amor. Porra, Duas horas de amor, você vê assim, dá para comer ali. Quando tu não está de serviço, exato. Quando tu não está de serviço, o pôrmelinho em 30 minutos, o pessoal vai dormir e porra, você entendeu? Aí eu falei, cara, a gente sabe, aqui na marinha, a gente tem pelo menos um pôrmelho almoço. Tipo assim, ele tem que comer no Rio, então, tudo nada, na hora vai. Então, o que você está fazendo na hora vai? não pode, não é? Obrigado, pode sentar lá, senão vai, eu tenho que aproveitar o seu pedido. O que vocês têm que identificar? Qual foi a maneira como eu fiz com ele? Eu fui identificando passo a passo informações positivas que eu poderia usar para fazer o fechamento e eu fui identificando passo a passo as objeções. Para quando eu fosse quebrar, eu fosse quebrar elas juntas. Eu não fosse quebrar uma por vez, eu fosse quebrar as objeções todas juntas. Eu pego todas as informações, pego todas as objeções, pego a minha história, pego a história dos outros e conecto tudo para falar de uma vez só. E, claro, quais são as perguntinhas que você pode usar quando não está tão fácil desenhar para você? Ah, o amigo, imagina que eu vou ter um pedido para mim que fala assim, ah, pô, eu não tenho tempo para fazer o negócio. Poxa, hoje o bolão, não tem problema. Eu também não tinha tempo para eu comecei o negócio. Mas depois a gente fala sobre isso. Só que o seguinte, se hoje você realmente tivesse tempo, se o seu dia tivesse mais horas, você fala, cara, quando você vai fazer essa pergunta, maneira assim, ah, se o seu dia tivesse 48 horas ao invés de 24, se você tivesse esse negócio de Harry Potter, se você tivesse o vira-tempo do Hermione, você consegue ter vários lugares ao mesmo tempo. Cara, você faria o negócio se você é alguém que tivesse tempo? Por quê? O que você quer? Você quer saber se a pessoa está dando uma desculpa ou uma objeção. Aí, nesse caso, se for uma objeção e só foi essa, você vai falar, ah, eu faria. Tudo bem, qual o seu papel agora? Beleza, Rodrigo, então, se a gente andando antes do tempo, tem mais alguma coisa que te impede de fazer um negócio? Ah, eu também não tenho uns dinheiros. Beleza, Rodrigo, imagina que você, além do primeiro tempo da Hermione, você saindo daqui, chegou uma coruja, você já tentou um assunto de Harry Potter em Washington, só continua o mesmo assunto. Chegou uma coruja de rolo, você vai soltar uma maleta de dinheiro na sua frente. 2 mil, 2 mil libras, de longe, a libra não é real, não são reais. 2 mil libras ali. Você tem dinheiro para fazer o negócio? Você começaria um negócio? Você cair sua maleta de dinheiro na sua frente? Sua coruja de rolo vai deixar essa maleta de dinheiro começa a ir. Então, se a gente resolver essa questão do tempo, se a gente resolver essa questão do dinheiro, teria mais alguma coisa que a gente fez antes de fazer o negócio? Ah, eu acho que eu não tenho muito perfil, eu acho que eu vou saber vender e tal. Não tem problema, é importante você ir perguntando para você identificar. Aí, quando você pergunta, 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 pessoal, eu acho isso, mas aquilo, mas é tudo, mas é tudo. O ponto é você saber tudo que está passando na cabeça da pessoa para quando você vai quebrar você tentar quebrar tudo de uma vez só. Aí, beleza. Vamos falar de forma mais prática agora o seguinte, como que você quebra a objeção. Galera, levanta aí para mim rapidinho só as principais objeções que vocês têm. Vou quebrar aqui as padrões e eu, se puder me avisar, olhar no chat alguma mais diferente de garantir a dificuldade. Fala aí, professor, objeção de quebrar. Objeção de tempo, como é que você quer? Primeiro, identificou a objeção, identificou quais são, quais são elas. O tempo, não a objeção que você vai quebrar é só na fala. Eu gosto de quebrar a objeção realmente mostrando para a pessoa que essa do tempo para mim é perfeita, não, não tem erro que é desenhar para a pessoa antes dela. Me fala como é que é. Pô, Giovanni, me fala como é que é do segunda-feira. Ah, eu acordo do horário de tal, aí eu vou trabalhando do horário de tal, beleza, aí você vai montando tudo, você vai fazer um calendário da pessoa e você vai ver quais são as brechas. Você vai ver quais são as brechas de tempo da pessoa. E o que eu falo para quebrar a sua objeção? Mostra, para você começar o negócio, você precisa basicamente fazer três coisas que você vai concordar comigo. O que são essas três coisas? Se capacitar. Você vai aprender. Você vai ler livro e ouvir áudio que é um sistema. Para a pessoa ler livros e ouvir áudio, ela precisa de mais tempo no dia dela? Não, porque ela faz isso aonde? No transporte. Ela faz isso quando ela está, sei lá, cozinhando. Você consegue mostrar para a pessoa que a capacitação ela encaixa sem ter que precisar de tempo. Já é o ponto um. Segundo ponto, você precisa vender produtos, você compartilhar produtos. E você mostra à pessoa dentro da rotina dela como que ela vai encaixar. E você vai encaixar o quê? A técnica que mais tem a ver com o tempo dela. Se é uma pessoa que tem muito pouco tempo, eu não vou falar para essa pessoa mas é de porta a porta. Se é a pessoa que tem aversão, eu não vou falar para essa pessoa de porta a porta. Cara, você precisa de 20 a 30 minutos ali no seu dia para entregar um kit exterrante. Até menos do que isso. Aí você mostra, pô, no seu lugar de almoço você vai fazer isso. Então, você volta ao trabalho, aí você vai pegar dentro da rotina da pessoa e vai mostrar. Você vai pensar, pô, onde que faz mais sentido essa pessoa deixar um kit exterrante para casa de alguém? Você encaixa na rotina da pessoa. E o terceiro ponto que você precisa é realmente apresentar o negócio. E aí, nesse ponto de fazer a apresentação da expansão da rede é realmente no lugar, no momento que você precisa de tempo. Você precisa ter tempo para fazer. Porque não tem como a gente estar aqui fazendo essa reunião uma apresentação e você está dentro do ônibus. Não tem como você fazer essa reunião se você está na faculdade. Você vai precisar arrumar tempo. Só que aqui a gente consegue fazer essas reuniões nesse horário, nesse horário e nesse horário. Se você pegar uma hora e meia por dia, você consegue ter meia hora para contar as pessoas e uma hora para fazer reunião. Se você fizer 30 reuniões no mês, você vai ter apresentado para 30 pessoas diferentes. Aí, gente, ah, mas pô, nessa hora, eu preciso falar para a pessoa que às vezes vai precisar de 3, 4, 5 reuniões para fechar uma pessoa? Não precisa falar. Fala sua primeira reunião. Por quê? Gente, a pessoa apresentou uma reunião. Aí, o convidado é interessado. Quer marcar a segunda. Quer marcar a terceira. A pessoa, ela vai ficar tipo assim, caraca, eu não tenho tempo para fazer. Ela vai estar animada e vai arrumar tempo. Vai arrumar tempo. Ela vai arrumar tempo. Porque tempo, dinheiro, tudo isso é questão de prioridade. E a prioridade tem a ver com o seu sentimento em relação à tua linha. A maneira como a pessoa se sente vai determinar a prioridade que ela vai colocar no negócio. Então, não se preocupa em tentar antecipar todo o espaço. Ah, se a pessoa perguntar 30 planos no mês, ela não vai precisar de 30 horas. Porque ela vai ter 30 planos. Talvez, sei lá, vai ter 15 acompanhamentos. Talvez vai ter 10 fechamentos e tal. Se a pessoa precisar de 50, 60 horas no mês, vai ter problema que você encaixa. Muitas vezes a pessoa realmente não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, faz do jeito que dá. Às vezes a pessoa vai conectar mais no sistema. Então, isso, tempo, gente, tempo, é fácil, é o do objetivo mais fácil que você resolver. É só você passar para a pessoa a clareza de quê? A rotina dela, dá para se encaixar em três coisas. Se capacitar, que ela faz isso indo para o trabalho, voltando para o trabalho, tomando banho, lavando louça, cozinhando e tal, você mostra como ela encaixa no dia a dia dela. Segunda coisa, vender produtos, você mostra como ela pode fazer técnicas que otimizam o tempo a demonstração, marcar, encarcer na casa dela de produtos, várias formas. E o terceiro ponto é que você fala, cara, esse é o ponto que realmente você vai precisar separar um ano do seu dia para a gente fazer essa apresentação e você vai vir 20 e 30 minutos para convidar, você pode fazer também dentro do seu dia. Você pode mandar mensagem para as pessoas no ônibus, aí você vai ligar no seu horário de almoço, dá para se mostrar. Mas, enfim, conseguiu entender como você vai ficar quebrado esse dia de tempo? Você vai desenhar onde a pessoa não é só a segunda, porque eu falei só a segunda, na vez a pessoa vai falar só a segunda, não, você desenha de segunda a domingo e você mostra, tem dias que você vai fazer mais, tem dias que você vai fazer menos. Assim, quando a sua rotina tem dias que você tem mais almoço do lado, tem dias que você vai se dedicar mais do negócio e você vai se dedicar menos. A semana de prova você vai se dedicar menos, está tudo certo. O importante é você mostrar para a pessoa que dá. Objeção de dinheiro, a objeção de dinheiro é um pouco mais difícil de quebrar do que a objeção de tempo, porque o tempo realmente é só uma organização. O dinheiro, quer fazer sem dinheiro. Cara, tem várias frasinhas, técnicas que a gente usa a vida inteira que são boas para se utilizar. Por exemplo, a pessoa virou e falou que, cara, que não tem dinheiro para fazer negócio, essa é a minha objeção. Beleza. Se você tivesse dinheiro, você faria o negócio? Ah, faria. Então, beleza. A pessoa está, a princípio, ela quer fazer negócio, só que, normalmente, não tem dinheiro. Beleza, logo. Gente, só eu queria te perguntar hoje, você tem cartão de crédito? Você tem dinheiro guardado? Você está falando sobre investimentos. a pessoa, ela decidiu que ela gostou do negócio, só ela não tem dinheiro, não pergunta, não tem problema. Muitas vezes, você vai identificar que a pessoa tem, só que ela está insegura. Então, como é que você quebra a insegurança conforme você te for quebrando a objeção do dinheiro? Como é que você vai quebrar essa insegurança? Você vai mostrar para a pessoa resultado. Você vai mostrar para essa pessoa que você vai ajudar, por exemplo, olha que a gente está aqui, estou aqui, mas por aqui, aí estou fazendo o fechamento com o dado meu. Aí, por exemplo, eu posso chegar com o Olá, com o Olá da minha equipe, e eu vou falar, conta para essa pessoa aqui quanto é que você já fez em vendas no total, sua experiência em venda e tal, e eu vou falar, cara, sabe o que é legal? Vou falar o Olá da minha equipe e ele nem aprendeu a vender comigo. Ou seja, hoje o negócio já roda tão bom, o negócio já roda tão certinho, que tem várias pessoas que eu tive que vendem ganhando dinheiro com vendas e eu não preciso nem ensinar. Então, imagina para você que vai estar junto comigo que eu vou conseguir te ensinar diariamente. Eu vou conseguir fazer junto com você. Aí, uma coisa que eu adoro naquela objeção de dinheiro, é sempre que eu boto a pente nos grupos de depoimento de venda, eu favorito. E depois que eu estou no fechamento, eu pego o meu celular, a WhatsApp, olha, aqui falando, esse aqui, olha o depoimento dele. Ah, três dias de negócio, final de semana, em casa, tem que ser 600 reais. Gente, isso é mágico. É isso que fecha a pessoa, prova social. Prova social. E, Davi, uma parada que é recente no pré-expansão, é que o convidado, ele percebe que a gente vai ganhar dinheiro com ele entrando. Então, isso, às vezes, extrava a pessoa. Por isso, o depoimento de terceiro é importante. Sim. E, muita gente faz acompanhamento online e acha que não dá para fazer esse depoimento de terceiro. Mas dá. Dá. É só você compartilhar a tela e mostrar. Exato. Você mostrar o material, você convidar, você, pô, não tem como entrar um jogo aqui rapidinho comigo? Você vai ter, você não vai ter, mas compartilha o material. Fala, eu, sim, eu fiz até com você também. porque tem que fazer até com a gente. Eu peguei algumas pessoas que eu sei que tem resultado por mais que tem custódia também. Exato. Gente, isso é bom, a gente ter acervo de vídeo, um acervo geral de depoimento de prata, de ouro, de pessoas que não tinham tempo, não tinham dinheiro. Isso é legal mostrar. Gente, o que tem que é prova social, pô. Se você clicar em qualquer anúncio aí no seu Instagram, no seu Facebook, você for numa página, você vai ver as maiores páginas que elas não têm de dentro, elas têm 20, 30 depoimentos, pô, prova social de pessoas que usaram aquela ferramenta de ganhar dinheiro. Isso que o Rodrigo falou, uma coisa que eu sempre fiz, que é o seguinte, eu mostro para a pessoa assim, falando, aí a gente está começando uma relação de trabalho, uma relação de negócio, de confiança. Para isso, aí você tem que crescer em mim, porque eu tenho que crescer em você, mas tem que ter uma relação de confiança realmente plena ali. Então, eu sempre gosto de jogar muito aberto. Se você começar com o computador, sabe quanto que eu ganho? Eu mostro para a pessoa, ah, eu ganho tanto desse bônus, eu ganho tanto daquele bônus ali. Ou então, ah, se é meu terceiro nível, ah, eu vou ganhar nesses bônus aqui, só e tal. Aí eu sempre falo, bom, sei lá, ganho lá 170, mais um, porque eu não lembro agora exatamente como é que está de cabeça, quanto que um computador paga para mim todos os bônus de bônus, para me lembrar aqui de cabeça. Mas eu vou contar que eu ganho 250 reais com o computador para ele cadastrado, ganho de diamante e tal, ganho um pouco mais. Vê, ganho 250 reais. Plano, você acha que 250 reais mudou a minha vida? 250 reais, hoje, é bom, ajuda. Mas 250 reais hoje muda a sua vida? Não. Então 250 reais não muda nem a sua, nem a minha vida. Agora, se você estiver ganhando 10 mil reais por mês como diamante, vai mudar uma coisa na sua vida? Vai. E se você estiver ganhando 10 mil reais por mês, só por ter você ganhando 10 mil, na minha equipe ouro. Então, você está ganhando a mais uns, talvez uns 4 mil reais, 3 mil reais a mais. Muda alguma coisa na minha vida? 3 a 4 mil reais a mais? Com certeza. Então, você entende que para mim, o dinheiro que eu ganho concentrando não faz diferença o que vai fazer diferença é eu ganhar dinheiro, é eu te ajudar a ganhar dinheiro. Isso vai fazer diferença. Isso que o Rodrigo falou, a gente tem essa alma de se mirar, a grande geração de mental, porque só você falar isso. Mostra para a pessoa quando você ganha. Não tem problema, a pessoa vai entender os bônus depois. Seja transparente, gente, eu estou falando de novo, o nosso negócio, ele é maravilhoso. Você não pode falar que é perfeito porque nada é perfeito. Só no negócio, você é maravilhoso, já é isso e o curso só. Você não precisa mentir, você não precisa exagerar, você não precisa ter medo de falar nada. Só saber o que falar, beleza. Aí, voltando aqui para a gente, você vai não perder muito mais tempo para encerrar. Do dinheiro, como que você faz? Existe uma perguntinha muito boa que é para identificar realmente, passar valor para a pessoa que é aquela básica, tipo assim, ah, fulano, isso é muito bom para quem tem carro, você pega a chave para o teu carro. Como é que ele tem carro aqui? Qual é o teu carro? O Whey. O Whey. Quanto é que ele está hoje na tabela, tem noção? 26. 26 mil. Ou seja, mas sempre que o Jamar pega o carro dele lá, meu carro é um Whey. Beleza, olha só, esse carro aqui, ele custa, na tabela FI, você pode pesquisar aí, ele custa 26 mil reais. Você compara que você tentar vender esse carro um Whey por 10 mil reais, está vendo, na hora, vai ser rápido vender, você vai ser 10 mil reais, então, se você vender por, sei lá, por 12, você vende na hora, vende, então, se você quiser 10 mil reais, então, é o seguinte, eu te ganho meu carro, hoje, por 2.100 reais. Você acha que é uma boa compra para você? 2.100 reais? Por que você acha que é uma boa compra? Deixa a pessoa falar. Você desenhou o quadro da cabeça dela, por que? Foi. Beleza. Tá, você estava falando dessa questão do carro, né? Você contou a historinha para a pessoa, pergunta para ela, você acha que valeria a pena se eu comprar o meu carro que custa 26 mil por 2.100 reais? Por que que valeria a pena? O que você vai falar? Ah, porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu posso vender amanhã e fazer mais dinheiro. Exato. Fala, eu investi nesse negócio em 2.200 reais. Eu não ganhei 14 mil reais, eu ganhei 24 mil reais, não. Eu ganhei mais de 400 mil reais com esse negócio. O que você prefere? Investir 2 para ganhar 14 ou investir 2 para ganhar meio milhão, para ganhar 1 milhão de reais? Ou seja, o nosso negócio, ele vale muito mais a pena para você investir do que um carro de 2 mil reais. E aí você passou o valor para a pessoa, tá? Os donos entendem um pouco mais. Só que mesmo assim, a pessoa não entendia, né? Ela tá entendendo o valor, só que você não tem dinheiro. Não é tipo assim, questão de ela tirar o cartão, você não venceu. Ah, toma o cartão, não tem dinheiro. O que você vai fazer? Aí tem outra coisinha, cara, que a gente usa muito, também sempre usou, que é muito legal, que é o seguinte, plano, ó, uma coisa legal de fazer. imagina o seguinte, você saiu aqui, né? Você tá aqui na franquia, tá saindo da franquia, e aí você tá pensando na escada. Cara, você deu um morro, professou na escada, e você caiu com, nem mais um início júnior, né? Os dois atacantes, pá, fora da copa. Seus dois dentes da frente, você perdeu. Fica 2 mil reais para consertar, te passa o contato do dentista. Você vai ficar sem dois dentes da frente, você vai dar um jeito de consertar o seu dente. O que a pessoa vai falar? É comum você ter gente sem dois dentes da frente, na rua? É, mas, isso é muito bom, isso é muito bom, e funciona muito bem. A pessoa vai falar, cara, não, eu dou um jeito. O que você faria para dar um jeito? Aí nisso, a pessoa começa a ver as soluções reais dela. Ah, eu ia usar um cartão da minha avó, que de vez em quando eu ia usar, porque o cartão da avó é uma outra vez em quando. Ah, eu ia pegar na minha reserva, eu comprei uma reserva, na minha história. Ah, eu ia ter que pedir emprestado. Para quem? Ah, para a Fulano, eu estou no palco. Ia começar ali a fazer. Outra coisa que eu ia usar também, tipo assim, mano, imagina, o salário é vindo, eu vou colocar os amigos para dar uma amorezinha de carro. Sabe os de infância, não vieram há tempão, e tal, para dar uma amorezinha de carro para ir para o mesmo lugar. Então, às vezes, os seus amigos são tempo, né? Você não sabe como é que está a vida deles. Eles, de repente, tem a blitz. E teu amigo vira e fala, Estou cheio de droga aqui no carro. Tu o quê? Como assim? Está cheio de droga no carro, até isso aqui é o mesmo da história. A gente se parou, abriu o capô, tinha droga no carro, tu estava junto, eu ia? Isso. Mas, eu estava no real primário. Eu conheço, não estava junto mesmo. Estava no real primário, só pagar a fiança. Sabe quanto é custa a fiança? Eu estou em 1.200. O que tu faz? Tu fica preso, tu vai para a cadeia, ou tu paga a fiança? O que você faz? Paga a fiança. Beleza, mas como é que você ia pagar a fiança? Você tem dinheiro para pagar a fiança? Não. Então, quem são as cinco pessoas que você ia ligar para pagar a fiança? Ô, Davi, eu já vi uma pessoa falando assim, você tem que tomar uma pessoa que eu vou, para pensar nas pessoas que não tem só cartão. Cara, me fala isso, se você não morresse, me fala, seis pessoas que iam carregando o cachorro, o cachorro. Exato, esse ponto também, quem ia cair dentro do cachorro. Eu pego um pouco mais pesado na dor, se eu falo assim. Fala um pouco mais alto, mas se eu falo assim, cara, me fala o seguinte, se eu supor que você acabou de fazer a compra do mês, está com a geladeira cheia de comida, cara, a geladeira queimou, não tem conserto, não tem desenrolo. Se eu não acertar, eu vou ativar para uma outra geladeira, senão você vai perder a comida. Vocês conseguiram ouvir, o que ele falou, na geladeira? Conseguiram ouvir? Não. Eu digo o seguinte, imagina que você vai fazer aquela compra de mês assim, aquela compra de mês, de propaganda, de novela da Globo, que encheu o louco da geladeira, que é a geladeira grande, porra, a geladeira parece um carro, tem quatro portas, não sei o que, que é o louco da geladeira de comida. Deu merda, então a geladeira queimou. Você tem ali, sei lá, R$1.500 em comida. Você vai deixar essa comida estragar? Não cabe a geladeira do teu vizinho, não cabe a geladeira do teu vizinho, você vai precisar comprar a geladeira nova. Quem vai te ajudar a comprar a geladeira nova? Como é que você vai fazer para comprar a geladeira nova? Esse é um exemplo até um pouco mais real. É legal você misturar com um pouco mais de fantasia, com um pouco mais real, que isso vai estimulando a criatividade da pessoa na cabeça dela para funcionar. Pô, eu faria isso, eu faria aquilo e tal. Aí, chega na parte final, vamos fazer uma lista aqui, quem são as dez pessoas que mais gostam de você? Pai, mãe, tio, tia, isso aqui. Qual é a chance? Cara, essa é muito legal também, eu já usei muito essa. Faz uma lista de dez pessoas que a pessoa fala que mais gostam dela. Aí você bota o nome, pai, mãe, tia, Joaquim, bota o nome de todo mundo. Mano, qual é a chance do teu pai te emprestar R$2.000, amanhã? De zero a dez. Zero, três, quatro, você bota a nota lá. Qual é a chance, fulano, você pergunta qual é a chance de todo mundo emprestar R$2.000. Aí a nota vai ser baixa. Uma outra criança aqui é a nota de dez. Tá, vamos ligar, mãe. Vamos lá, cada vez, mas imagina que o mundo já está baixa. Aí depois você faz outra pergunta. Fulano, tem dez pessoas, R$2.200, dividido por dez, dá R$2.20. Qual é a chance do teu pai amanhã de emprestar R$220? Zero a dez. Concorda que a tendência é a nota ser mais alta do que a outra? Então você mostra pra pessoa que ela consegue, você mostra isso de todo mundo. Você vai começando a mostrar pra ela que ela tem formas de começar o negócio. Outra coisa também que você pode fazer, que hoje em dia tem muito fácil, cartão de crédito. Tá com o nome limpo, pode ser cartão. Aí você fala, cara, fica tão preso esse cartão de crédito que a gente faz. Todos não tendo idade. São contas que não tem tarifa. São contas digital. Você pode cancelar o cartão na hora que você quiser. Você vê, não sei se meu cartão físico, é só usar o cartão online. Ou seja, você tem ferramentas, formas de fazer com que a pessoa arrume o dinheiro. Sabe qual o grande problema nessa parte aí, nessa questão dessa objeção específica? É você identificar, como o caso do Júnior, por exemplo, o que realmente está travando. E nesse momento, você pode ter perguntado, você pode ter mostrado tudo de uma pessoa. Luan, como é que a gente vai fazer então? Você viu que a gente tem várias formas. Você vai querer pedir o pessoal bem, você vai fazer cartão de crédito, como é que você vai fazer? Isso. Ah, vou fazer dessa maneira. Beleza. mas você entendeu que dinheiro não é um problema. Entendi. Tem mais alguma coisa que você impede? Pergunta de novo. Sabe o que você tem que perguntar de novo? Gente, porque essa reunião, muitas vezes, você não vai ter que tirar o combo ali na hora. Você vai ter que, a pessoa vai ter que pedir de investimento para alguém, vai ter que fazer cartão, tal, as vezes, vai fazer cartão. Aí vai demorar dois, três, quatro dias para ter resposta no cartão. Nesses dois, três, quatro dias, essa objeção que você não perguntou, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. uma coisa que as pessoas às vezes fazem errado é jogar a objeção para a pessoa. Não é que você está fazendo o outro treinamento. Ah, mas você entendeu que não é grande e tal, não é isso? É você perguntar. Beleza, você entendeu? Ficou claro que você... Você está enxergando mais uma coisa que te pede, você realmente entendeu o que vai para esse tiro? Beleza. E aí, nisso, você perguntando, você vai identificando se a pessoa realmente está quebrando a barreira dela do dinheiro. porque o problema não é o dinheiro. É o que ela está sentindo em relação à decisão dela de investir no negócio. É algum trauma passado? É algum medo futuro? Não é falta de dinheiro. Até porque a gente, hoje em dia, com o ruim no ruim no ruim, a pessoa pega R$99, entra como revendedor e começa a fazer. Cara, a barreira de entrada na igreja não existe mais, pô. Existe. No ruim no ruim, R$99. Exato, tem como smart, agora voltou como smart também, até já tem que ter um aproveito como smart. No ruim no ruim, a pessoa começa com R$99, com R$500. E, tipo assim, não tem falta para a pessoa começar o negócio. Tá? Falou. Então, já teve vezes que eu quebrei um dia assim que ela me apresentou e aí eu quebrei e ela me apresentou outra. Então, sempre que ela me apresentou uma objeção, uma perguntinha que eu faço mais ou menos assim, eu falo, cara, beleza, então você não se vê com o tempo para fazer esse negócio, por exemplo. Aí eu pergunto, cara, então você vai me dizendo que se não fosse essa objeção do tempo, você fareia esse negócio. Você não tinha mais nenhuma objeção, mas eu falo, cara, se não fosse isso, por esse negócio. E, aliás, até a pessoa pode ter outra, aí eu juntei tudo, então fica muito... Exato. O que eu falei, você tem que ir, até de um treinamento antigo nosso, Rodrigo, que eu ajudo também se lembrar, que era assim, você tem que identificar todos os zagueiros, né, antes de fazer a jogada. Então, identifique todas as pessoas, porque eu falei, pergunta, se tal, 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 como eu falei, exemplo, Harry Potter e tal, teria mais alguma coisa, tá? Então, basicamente, gente, é... Exato. Exatamente. É sem graça de falar não quero. Sim, exatamente. E aí, quando eu tô vendo que a pessoa tá dando muita objeção nessa perguntinha, aí eu tô perguntando, mas, cara, você realmente gostou do negócio? Você acha que pode ser um bom pra você? E aí, nisso, você tá de abertura, você fala, cara, não tem problema, se você não tiver gostado, pode falar. Gente, de novo, lembra essa frase, cara, ficou no lugar lá na minha cabeça. Os sims dão dinheiro, os nãos dão tempo. O talvez não dá nada. Talvez não dá nada, então não tem problema, não tem medo de perguntar. Só que na sequência é correta. Beleza? E, gente, já deu aqui 11h20, só olha o chat. Chegou a ver o chat se tinha alguma objeção? Galera, pra gente encerrar, só fala aí se tem alguma objeção que vocês queiram ouvir, como que eu quebraria. Bem diferente. Fala aí rapidinho, senão a gente encerra com o treinamento e já passei o tempo pra cacete. Tem, galera? Alguém tem aqui alguma objeção que eu quebraria? Se tiver, pode perguntar. Todo mundo se garante, você fazer um fechamento agora? Galera, inclusive, teve uma vez na franquia que eu chamei, tipo assim, eu peguei, tava fazendo um treinamento pra minha rede, aí eu peguei, ó, vem cá, eu quero ouvir as piores objeções que você já ouviu. Eu juntei ali três, quatro pessoas, fiz como se fosse uma rodinha de fechamento, peguei as piores objeções, e fiquei bem, tipo assim, todas juntas. Aí, quando eu fiz, ela ficou assim, ao final, cara, por que que eu fiz isso? Porque eu fui perguntando, eu fui procurando as informações, procurando as informações e usando elas na ordem correta. Né, por exemplo, o que eu usei aqui com o Rodrigo, cara, de cara, de cara, de cara da marinha, aí, por exemplo, o tempo que eu tinha, meu tio, cara da marinha, meu tio da marinha também, só que aí, se eu falo isso, o que que aconteceu? Meu tio da marinha também. E entrar, poderia entrar numa conversa e alongar o papo e sair do foco. Porque o, existe um livro que se chama Os Segredos do Novo. Esse livro é muito bom pra venda, muito, muito bom pra fechamento, é sensacional. E ele fala sobre o sistema da linha indireta, que é você seguir uma linha direta, uma linha reta no fechamento. E se você, você vai ter que sair dessa linha em algum momento, você vai sair um pouco pra lá, um pouco pra cá. Só que se você sai muito, já era. E às vezes você tem que saber o momento certo de falar. O que acontece muito também, se você fala o segredo de alguma coisa, não, vamos falar de objeção, beleza? Só pra encerrar. Ah, virando de gol, isso é bom, que é mais rapidinho. O que acontece muito, é, cara, eu tô fazendo um fechamento, tá? Eu, um online, um aspecto dessa pessoa. E aí, eu tô fazendo um fechamento perguntando e tal, aí ele fala alguma informação que a pessoa sabe ou que a pessoa sabe fazer algum comentário. Aí a pessoa, ô, eu tiro, não sei o que e tal, e como é que tá? Aí entra com um papo de assuntos de vida, tipo, né? Aí, tipo assim, tá tudo, tem um fechamento. Aí vai meia hora de conversa, beleza, aí, tá falando, tá isso aqui, de perto e tal. Vamos lá, pra gente finalizar a objeção de pirâmide. O livro é, é, Oi, Segredos do Louro. Oi, Segredos do Louro, do Jordan Belfort. Objeção de pirâmide. Gente, objeção de pirâmide, a tela é muito tranquila pra você quebrar. Muito tranquila. Como que eu quebro, assim, de maneira lógica, bem rápida pra gente finalizar e depois, você que tem essa dificuldade, que é o Matheus, Matheus Gonçalves. Cara, joga no YouTube, quebra a objeção, como que é a objeção de pirâmide, diferença em pirâmide de margem de rede, é muito fácil você quebrar a objeção, mas rapidamente aqui eu vou mostrar como que eu geralmente eu faço. Primeiro, eu vou falar pra pessoa o seguinte, você sabe o que é uma pirâmide financeira? A maioria de pessoas não sabe, a maioria de pessoas não sabe, você não sabe o que é uma pirâmide financeira. Então, por que você acha que uma objeção é uma pirâmide se você nem sabe o que é uma pirâmide? Isso já vem que já quebrar a pessoa, né? Depois você vai começar o que é uma objeção. Então, como você não sabe o que é pirâmide financeira, não tem problema, eu vou te explicar. Porque, vez ou outra, algumas pessoas também não sabem o que é, já perguntaram isso. Ela dava um negócio para o pessoal e alguém perguntou. Você vai falar, ah, não, porque você entende que me pergunta, até porque isso é mentira. Essa pirâmide financeira, cada vez menos, ela acontece. Porra, eu tenho seis anos de negócio, já ouvi muito fazer cinco anos para estudar em dia. Só como que eu quero? Vou te explicar o que é um pirâmide financeira. A pirâmide financeira é um negócio o fraudulento é um crime federal feito para enriquecer rápido as pessoas que começaram roubando o dinheiro dos outros. Nessa parte, você pode falar um pouco mais duro. Para você que não sabia que é uma pirâmide financeira, sabe do que você está me acusando? E, gente, quando você fala certas coisas, cala a boca, deixa a informação acertada na cabeça da pessoa. Beleza, mas não tem problema, eu vou te explicar o que é. Na pirâmide, você funciona da seguinte maneira. Não existe um produto que tenha valor real de mercado. Por exemplo, na pirâmide, é como se eu jogasse para você e falasse assim, meu negócio, você vai investir nele 5 mil reais e você vai ter a garantia de ganhar 10% ao mês sem alerço 5 mil reais. E esse 5 mil reais que você investiu, você vai ganhar um carregador, um mix, um Samsung com esse cabo aqui grato. Você vai ganhar. Você vai investir 5 mil, vai ter acesso ao meu negócio, ao sistema, ao vento, e é esse carregador. Eu te pergunto, esse carregador vale 5 mil reais? Se você comprar 5 mil reais, você consegue revender ele por 5 mil reais para recuperar seu investimento? Você consegue vender ele por mais para ter lucro? Não. Agora, o perfume que você gostou, você compara comigo que ele vale, as pessoas pagam 150 reais nele? E 75 reais que a gente paga com esse custo? Então, você já mostra para a pessoa, você fala que é o seguinte, o produto, ele tem que ter valor de mercado. E na pirâmide, fulano, isso é a seguinte maneira, quanto mais pessoas entram no negócio, mais dinheiro, na pirâmide, mais dinheiro, você ganha. Então, uma pirâmide que tem 100 pessoas e outra pirâmide tem 300 pessoas, qual pirâmide dá mais dinheiro? 100 ou 300? 300, porque 300 pessoas pagaram para entrar. Só que, cada vez que uma pessoa paga para entrar, é mais uma pessoa que você vai ter que pagar nos outros meses. E sabe o que acontece? Quebra, porque não tem dinheiro para pagar. Aí, gente, nesse momento, Matheus, você pode até falar, imagina que o Rodrigo entrou e aí o Rodrigo pagou 5 mil, só que eu tenho que dar 500 para o Rodrigo no mês que vem, para pagar 10%. Então, o Rodrigo foi agora, a Letícia entrou. Aí, dos 5 mil que a Letícia deu, eu peguei 4 mil 500 para mim e dei 500 reais para o Rodrigo. Tudo certo, tudo lindo. Só que agora, eu tenho que dar 500 reais para a Letícia também e tenho que dar 500 reais para o Rodrigo. Aí, a gente foi e pegou 500 reais da Júlia. Eu peguei 4 mil reais para mim, dei 500 para o Rodrigo, dei 500 para a Letícia. Só que agora, eu tenho que dar 500 para ela, 500 para ela, e dei 500 para ela. Aí, a gente foi e pegou 5 mil do Rodrigo. Aí, eu peguei 3 mil 500 reais para mim e dei 500 para o Rodrigo. Você está vendo que vai dar merda? Uma hora, essa conta não vai bater. E você pode fazer com a pessoa até a conta da merda, que rapidinho dá merda, a conta não fecha mais. E no marketing de rede, o negócio depende da movimentação de produtos. Uma rede com 100 ou com 300 pessoas, qual que dá mais dinheiro? Nesse momento, muitas vezes a pessoa fala de 300, hoje tem pessoa aqui, ela já entendeu o teu, tem uma pegadinha, fala de 100. Não dá para saber. Porque a gente pode sair daqui no mercado e comprar um miojo. Ou a gente pode ir no mercado e fazer a compra de mês. O cliente, ele não tem o valor fixo, depende do quanto ele vai comprar. Então, pode ser uma rede de 100 pessoas que consomem e vendem muito mais produtos que uma rede de mil pessoas. Então, o marketing de rede, o que dá dinheiro, não é a quantidade de pessoas que tem. É a quantidade de produtos que são movimentados. E isso é um negócio tradicional como qualquer outro. Aí, você pode dar um exemplo. Se o seu pai tem um negócio, você fala, a loja ali da esquina, se entra ali 100 pessoas ali, quanto é que essa pessoa ganha? Nada. O que ela ganha é se movimentar produtos. Só tem dois regros no mundo que ganham dinheiro contra ela de pessoas. Pirâmide, que é crime, e ônibus e metrô. Porque a pessoa paga o valor para entrar e não tem mais nada para comprar dentro que seja legal, que dê dinheiro para que controla, para os órgãos de controle. Então, o negócio é uma movimentação de produtos. Ou seja, você explicou logicamente, você fala um pouco sobre a questão do crime e tal, pode mostrar vídeo, mostrar artigo, tem vídeo de policial federal falando sobre o crime, tem muita coisa. Não é difícil que é uma subidação, é só você pegar a informação. Mas esse galera passei ali já há 20 minutos que eu tenho aqui. ...que vocês aí em casa, principalmente a diferença que eu quero a galera do Zoom. E, cara, a gente precisa, né, falando até como rede, a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Estar junto presencialmente mais vezes, fazer treinamento também. Porque, cara, não dá para a gente pegar em uma hora e falar tudo que a gente quer falar. E, pô, faz muita diferença estar aqui presencialmente e você fazer uma pergunta e ouvir resposta. Sabe? Você não está de camisa social e bermuda, isso é uma canção embaixo. Você não está dando treinamento e o teu gato está dando uma cabeçada no teu mouse e se esfregando na tela do notebook. Você não está dando treinamento e a vizinha está reclamando com a filha, não sei o que e tal. A gente está aqui 100% focado. Então, isso é marketing de rede. A gente está junto. O online é muito bom e tal, ele é maravilhoso. Só que nada supera o presencial. Dito isso, para finalizar, você que ainda não comprou o seu ingresso pro Jornal da Festa em Salvador, gente, ainda dá tempo. Aí ainda dá tempo de você ir para lá. Tem muita gente que vai estar lá. Cara, eu, Duda, Adriane, são pessoas que eu sei, líderes que eu sei que vão chegar no dia primeiro. Se você que é de Salvador também, se você é da minha equipe ou não, cara, entra em contato com a gente para a gente se conhecer, para a gente trocar uma ideia, para a gente fazer alguma coisa junto, fazer uma reunião, fazer um fechamento, fazer um treinamento. E a liderança recebeu um material, muito bem para eu compartilhar nos grupos, de um kit de aloe vera, que é uma fórmula de venda que o cara fez com alguns produtos para bater uma meta e juntar dinheiro porque, gente, falta de dinheiro na RinoD para ir para um evento não existe. É simplesmente falta de planejamento, atitude ou vergonha na cara. É um dos três ou os três, né? Então, cara, não cometa esse erro de faltar esse evento. Não cometa esse erro de faltar esse evento. Esse evento, realmente, ele pode ser uma virada de chave porque o que move o teu negócio é você. É você que move o teu negócio. E o que move você são os eventos. Então, às vezes, é uma chave que você precisa, é um depoimento que você precisa ouvir dentro do contexto certo que vai fazer toda a diferença para você crescer e avançar o seu negócio. Então, galera, é isso. Vamos juntos. Você é aqui. Olha o recado. Gente, brincadeu. Recado, Davi, é mais alto. Recado rápido. A gente tem o Pérolas às 14 horas que acontece pessoalmente aqui, né? Na franquia e online também. Só que as meninas que não fazem parte do negócio, prospectas de vocês em acompanhamento, elas podem assistir de graça, não precisa comprar ingresso. Então, homens, mulheres, se vocês tiverem acompanhamento das pessoas que vocês queiram e se envolvam mais com o nosso sistema, conheça mais a fundo. A gente vai ter hoje a imperial diamante Luciana Lemes. Lemes, dando treinamento. E vai ser muito bom, então pode conectar a convidada de vocês. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso que eu vi